No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha Vai e toma, vai e toma Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Vai e toma, vai e toma Só gostosa, vai e toma Vai e toma, só gostosa Tô possuído agora, vai e toma Vai e toma, só gostosa Vai e toma, só gostosa Atenção filhote, atenção casabete Toma piroca Tu toma na onda da maconha, tu toma na onda da balinha Pica de quatro, vai e toma Vai e toma, só gostosa Vai e toma, só gostosa No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha Vai e toma, vai e toma Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Vai e toma, vai e toma Só gostosa, vai e toma Vai e toma, só gostosa Tô possuído agora, vai e toma Vai e toma, só gostosa Atração filhote, atração casabete Toma piroca Tu toma na onda da maconha, tu toma na onda da balinha Pica de quatro, pica de quatro Vai e toma, vai e toma Só gostosa Vai e toma Vai e toma, só gostosa Vai e toma Vai e toma, só gostosa Pra mim você é o mais pica danado Vai e toma, só gostosa Pra mim você é o mais pica e tá com vergonha Obrigado.